Elas pediram putaria, então toma Tem mina que quer meter o louco na quebra Me convidando para os baile e parra Quer ser esperta, mas já ganhei a dela Tô no aguarde, quero ver o que vai dar Tô na calada, logo ela vai chegar Tô na calada, logo ela vai chegar Ela disse que vem e chegou bem legal Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Ela disse que vem e chegou bem legal Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Tem mina que quer meter o louco na quebra Me convidando para os baile e pá Quer ser esperta mas já ganhei a dela Tô no aguarde quero ver o que vai dar Tô na calada logo ela vai chegar Tô na calada logo ela vai chegar Ela disse que vem e chegou bem legal Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Ela disse que vem e chegou bem legal Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Ela disse que vem e chegou bem legal Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Que ela já tá sarrando a bunda gostoso no pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado